Hoje nós contemplamos a reação que suscitou entre os ouvintes aquele diálogo do jovem rico com Jesus. Quem, pois, poderá se salvar? Pergunta Jesus depois do encontro dele com o jovem rico. As palavras de Jesus dirigidas àquele jovem são duras, elas pretendem surpreender, despertar a nossa sonolência espiritual. Não se tratam de palavras isoladas, acidentais do Evangelho. Jesus repete vinte vezes esse tipo de mensagem. É necessário deixar aquilo que nos prende, os nossos apegos para segui-lo, aquilo que se tornou nossa riqueza. Jesus amou e chamou homens ricos, sim, Mateus é um deles, sem exigir que abandonasse as suas responsabilidades. A riqueza em si mesma não é má, a não ser que a sua origem tenha sido adquirida de forma injusta, ou seu destino se utilize de forma egoísta, sem ter em conta os mais desfavorecidos, os mais necessitados. Assim estamos fechando o coração aos verdadeiros valores espirituais do Evangelho, valores humanos, né? Onde parece que não entra Deus, não há necessidade de Deus. E aí dizem a Jesus, quem, pois, poderá se salvar? Jesus responde, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Senhor, tu conheces bem as habilidades dos homens para atenuar a tua palavra. Eu tenho que dizer isso, Senhor, ajuda-me, converte o meu coração, precisa ser o pedido. Senhor, eu quero viver mais desapegado, precisa ser o pedido. Você já ama o Senhor, eu sei, mas o que lhe prende ainda? O que se tornou o seu Deus que rouba o lugar do verdadeiro Deus? Pense nisso. Abençoada terça-feira. Abençoada terça-feira. Obrigado.